A unidos da Vila Alemã apostou na loucura no carnaval de 2011, entrou na passarela do samba com uma dança frenética, uma comissão de frente assustadora como que buscasse invadimentes. O desfile foi aberto com uma referência à deusa da loucura. A escola percorreu as crenças, curandeiras, magias, como já se tratou a loucura. O carro Abrialas trouxe um grande manicômio e a referência à loucura tomou conta da avenida. Quem seriam os loucos? Essa foi a pergunta que a Uva fez no desfile desse ano. Bobos da corte, grandes gênios já considerados loucos, até a loucura pela arte ganharam espaço no enredo. A escola de samba trouxe ainda uma bateria louca por música. À frente dela, uma madrinha que não tem como negar, levou muita gente à loucura. Sheila Cavalho foi um espetáculo à parte do desfile. A Uva mostrou ainda a loucura pela beleza, pelo carnaval e encerrou a participação no desfile de 2011 com uma alegoria resgatando os loucos pela própria escola que completou 25 anos na passarela do samba. Beleza, o fascínio da mente, que nos deixa doente, escraviza essa gente. O mar, da loucura real, oficiar o poder, só é uma lição a você.